Fiz a declaração do DAS em CIMEI. Preciso fazer a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física? É uma dúvida muito frequente aqui no canal. E vocês sabem, né? Vocês sabem o que a gente faz com aquelas dúvidas que estão sempre aí nos perturbando, nos abolando, né, galera? É claro, nós respondemos em menos de dois minutos aqui no quadro Minuto Meio do canal Tenha Renda. A declaração anual simplificada do microempreendedor individual é obrigatória para todo MEI, sem qualquer exceção. Já o Imposto de Renda, não. Existem alguns critérios que, depois de avaliados, vão determinar se você é ou não obrigado a fazer essa declaração. Alguns deles, bem bobos, né, como simples fato de você investir na Bolsa de Valores. Outros já mais complexos, como é o caso do microempreendedor individual que precisa fazer um cálculo para saber se deve ou não apresentar essa declaração. Além, é claro, né, dos demais critérios que são fáceis de entender, então, aqui nesse vídeo a gente vai concentrar nesse bendito cálculo que sempre tira o sono de muito MEI. Então, após fazer a declaração do DAS em CIMEI, o microempreendedor individual deve pegar o valor de faturamento declarado nela como base para fazer um cálculo onde ele vai subtrair as despesas da empresa, aplicar uma parcela que será isenta de imposto e alguns outros detalhes, gente, que fica quase que impossível explicar em menos de dois minutos. Mas você não precisa se preocupar, porque o nosso canal tem uma videoaula onde eu explico isso nos mínimos detalhes e você pode assistir clicando aí na tela agora. Vou deixar também, pessoal, em algum canto aí, um outro vídeo aqui do nosso canal falando de todos os critérios que podem fazer com que você seja ou não obrigado a apresentar o Imposto de Renda à Pessoa Física. Grande abraço, fiquem com Deus e tchau!